Para declarar voto, vereador Lucas. Então, eu queria corroborar aqui algumas das falas que me antecederam. Na exposição de motivos que foi posta aqui, quando esse projeto de lei, a emenda orgânica foi elaborada, uma das categorias utilizadas é que a praxis administrativa do Poder Executivo Municipal já dá conta dessas demandas. E aqui eu retorno e destaco a importância que tem a participação popular quando a gente discute a memória, o patrimônio histórico e a reflexão sobre essas questões na cidade. Eu não estou enxergando o plenário, mas eu acho que o vereador Fantinel está aí. E o vereador Fantinel é lá de Fazenda Souza. E o vereador Fantinel, quando a gente passa por Fazenda Souza, indo a... eu não sei exatamente o nome da estrada, mas indo em direção ali ao entroncamento de Vila Oliva, dobra à direita, tem a Igreja de São Roque, que é uma igreja tombada. E é uma igreja que está numa situação muito complicada. E o Compac tem atuado ativamente, no sentido de cobrar a fiscalização do Ministério Público. E me parece agora que falta somente uma etapa, um passo aí, para que os proprietários façam a restauração daquela igreja específica, que é um patrimônio muito importante. Não só de Fazenda Souza, mas para a nossa cidade. Então, eu estou usando esse exemplo específico de Fazenda Souza, e me permita usar o seu nome, vereador Fantinel, que é de lá, por isso que eu fiz essa menção. Mas para destacar a importância que o Compac tem na análise desses processos, e por isso, de que o Compac seja consultado para qualquer alteração que lhe envolva. Por isso, o meu voto será favorável.